Todos nós queremos estar seguros, bens, com o nosso mesmo e com os nossos familiares. E isso é o que nós temos que tentar fazer ao longo dos meses. Eu já digo que o estado de Pai tem dois, a nossa dedicação de curto. Muito trabalho, trabalho cansativo, trabalho difícil, mas eu posso afiançar aqui o que tem sido feito de novo, de dedicação, de vontade. E eu acho que todo mundo já percebeu que tem sentido a ver. O panorama é uma cidade que é uma região de fronteira, uma cidade que, pelo parque que se criava dela, é um ser danista, até pelas grandes luzes que se instalava no ser danista, atrai um grupo de obra diversificada de vários lugares do país. E nem sempre, aqueles que vêm, vêm apenas para trabalhar. Claro que nesse meio de gente trabalha com a natureza, a gente tem aqueles que querem se comentar e fazer um crime, uma prática, uma tirinha. Mas, como parece, sai quase pela polícia. A polícia é preparada, tudo ali, um conjunto de maneira concatetável, que fala uma linguagem só, tem um pensamento só, que é pôr marginal na cadeia. Posso assegurar para vocês que, não sei se perfeito, talvez não haja, não tenho os números aqui, mas posso até providenciar para uma reunião prévia, que não há, na região, no âmbito da subregião de Tracena, uma polícia que efetive mais prisões do que as polícias civil-militárias de padrão. Hoje, não existe aqui em padrão, aquele marginal famoso, aquele lá, aquele furano, aquele cidadão, não. O marginal famoso do que é o preço. Graças a Deus, os que estão surgindo, estão mudando o público. É claro que nós não vivemos aqui, nós vivemos uma maravilha, nós vivemos em um ambiente, gente. O problema sempre vai existir, o marginal sempre vai existir, como sempre houve, ao longo dos viventes da história humana. Nós temos que estar bem, nossa sensação de segurança, bem, para podermos trabalhar, para podermos nos divertir, para podermos trabalhar com o método de alentrino para nós, gente, e para os nossos. O celular está aqui, ele tem um problema recorrente, que é o som alto, principalmente aos sinais de celular. Não tem consequência de uma verdadeira cruzada contra esse tipo de comportamento, também não deixa de ser um delito. Não é um crime, mas é uma contravenção. Que é perturbável sendo a lei. Já foram aprendidos aí, eu não tenho alguns saídos por conta disso. É um empatamento legal jurídico, que a gente faz muito forçado, porque a lei não dá a nossa segurança de poder ficar no meu carro, para ser anunciado em outros lugares. Bom, ainda nós temos um pátio aqui, e isso está sendo feito por intermédio na cidade de Brasília. Mas nesse feito, a gente pretende implementar, então também a gente pretende implementar, é, práticas experimentivas. A gente pretende implementar, a gente pretende implementar, a gente pretende implementar, a gente pretende implementar, que para mim é isso, gente. E claro que é assim. A família falha, a escola falha, a igreja falha, a companhia não tem que ser cumprindo. Geralmente é assim. Mas aqui vocês podem ter certeza que tem a minha pessoa, que é o chefe da Polícia Civil e do meu parceiro aqui, que é a gente lá, que é o domandante da Polícia Militar. Eles são interessados em conhecer a cidade de toda a cidade de Parvalho, que é a cidade que a gente mora, que a gente quer criar nossos filhos, e a gente também. Tá? 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 Tá?